Nova indústria Brasil, mais de 1 trilhão e 600 bilhões de reais serão investidos em moradia, saneamento e infraestrutura. Mais emprego, Brasil abre 247 mil novas vagas com carteira assinada em setembro. O ano já soma quase 2 milhões de novos postos de trabalho. Governo federal anuncia novas regras para o transporte de animais em viagens aéreas. Empresas terão que oferecer atendimento veterinário de emergência. E ainda, Anvisa faz alerta sobre a falsificação do medicamento Ozenpik. Saiba como identificar o produto original. Quinta-feira, 31 de outubro, o Brasil em Dia começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao canal GOV. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais e pela Rádio GOV. O governo federal vai investir mais de 1 trilhão e 600 bilhões de reais para impulsionar o desenvolvimento nacional até 2033. Esse valor foi anunciado nesta quarta-feira e faz parte das ações ligadas ao programa Nova Indústria Brasil. Viver nas cidades com qualidade de vida e de forma sustentável. Esse é o cenário que se pretende criar com os investimentos anunciados na Missão 3 da política Nova Indústria Brasil. Até 2029, 1 trilhão e 600 bilhões de reais vão ser aplicados em saneamento básico, habitação, infraestrutura e em alternativas para tornar a mobilidade urbana mais sustentável. Desses recursos, 75% vem da iniciativa privada. A missão 1 é agroindústria, será lançada nas próximas semanas. A missão 2 é o complexo industrial da saúde, já foi lançada. A missão 3 é toda a parte de infraestrutura, habitação, saneamento, mobilidade. A missão 4 é a transição digital, já foi lançada. A missão 5 é a transição ecológica, também nas próximas semanas. E a missão 6 é a defesa e soberania, também nas próximas semanas. Entre os investimentos privados anunciados, 1 bilhão e 800 milhões de reais são da WEG, empresa brasileira de equipamentos elétricos, que investe na produção de sistemas de armazenamento de energia, como baterias elétricas. Os sistemas de armazenamento de energia, o BES, também conta com fabricação nacional, é muito importante ressaltar isso. E nós temos a necessidade de viabilizarmos o BES, porque ele garante a estabilidade da rede com a maior penetração de eólica e solar. Mais BES significa mais eólica e mais solar no Brasil. Outro destaque é a construção civil, que vai investir mais de um trilhão de reais no país até 2029 em obras de saneamento, infraestrutura e moradias. O setor da construção está pronto para dar sua contribuição, entendendo que não é possível um crescimento sustentado sem fortalecer e expandir a indústria nacional. O maior programa habitacional do país, o Minha Casa Minha Vida, ultrapassou a marca de 1 milhão de moradias contratadas nas faixas 1, 2 e 3. E ganhou um novo desafio, alcançar 2 milhões de unidades até 2026, 500 mil delas com painéis solares. Nós vamos continuar acelerando esse processo de contratação. Na outra mão, nós estamos dando uma atenção especial às contratações do Minha Casa Minha Vida subsidiado. E aí você inclui as três frentes, Minha Casa Minha Vida urbana, Minha Casa Minha Vida rural e Minha Casa Minha Vida entidade. No lançamento da Missão 3 da nova indústria Brasil, a FINEP, empresa pública que financia a inovação no país, assinou contratos que vão destinar 157 milhões de reais para apoiar o desenvolvimento de novas tecnologias. Entre os projetos está o desenvolvimento de um barco voador, capaz de voar sobre a lâmina dos rios, transportando até 10 passageiros, inclusive em períodos de seca. Quem não acreditar no Brasil, quem não apostar no Brasil, vai perder. Vai perder porque nós faremos tudo. E esse governo caminhará unido para garantir a continuidade do investimento privado e público, fazendo o diálogo e os ajustes necessários para a economia seguir o seu rumo. Temos segurança em dizer que nós vamos endereçar as reformas necessárias para manter a estabilidade macroeconômica do país e o Brasil continuar crescendo a taxas expressivas com justiça social, que é a grande obsessão do presidente Lula. E a agenda do presidente Lula no Palácio do Planalto hoje será na parte da tarde. Ele se reúne com o secretário especial para assuntos jurídicos da Casa Civil, Marcos Rogério de Souza. E em seguida tem um encontro com governadores. Vamos falar de mercado de trabalho. A geração de empregos formais registrou alta em setembro. Foram mais de 247 mil novas vagas. Com o resultado, o governo espera fechar 2024 com saldo positivo de 2 milhões de postos de trabalho com carteira assinada. Veja os detalhes. Segundo o levantamento, foram criadas 247 mil 818 novas vagas de trabalho apenas no mês de setembro. A criação de vagas formais subiu 21,1% em relação ao mesmo mês do ano passado. O maior volume para setembro desde 2022. Os dados são do novo Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. A gente mantém mais ou menos as previsões do que poderá acontecer. Mas vai ficar muito próximo dos 2 milhões, acredito eu. Manter dezembro como um negativo da ordem de mais de 400 mil. Essa tem sido um pouco a rotina de ano a ano. Os ajustes do final de ano devem ficar mais ou menos da ordem. A depender de quanto confirma em outubro e novembro. Na ordem de 2 milhões, 1 milhão e 900. Com o resultado do último ano, o Brasil alcançou mais de 47 milhões de vagas formais de trabalho ocupadas. É o maior número de pessoas com carteira assinada da história brasileira. Eduarda Espósito é jornalista e conta que estava desempregada desde fevereiro do ano passado. Em setembro, ela conseguiu uma oportunidade e voltou para o mercado de trabalho com carteira assinada. Como estava de carteira assinada no meu antigo emprego, eu tive direito há cinco meses, pelo tempo de contribuição que eu tive, ao seguro-desemprego do governo. Ele foi estendido por mais dois meses. Aí eu estava para receber a última parcela já entrando em desespero, porque eu não ia ter mais nenhuma fonte de renda. E eu moro com a minha mãe, ela já é idosa. Até que veio essa oportunidade. Estou muito feliz. Segundo os números do Caged, quatro dos cinco grandes grupos de atividades econômicas registraram saldo positivo. O setor que mais gerou empregos foi o de serviços, responsável pela geração de 128.354 postos. Em segundo lugar, aparece a indústria, com 59.827 novos empregos. O comércio vem em seguida com 44.622 vagas. E a construção civil contribuiu com 17.024 novos vínculos formais. Só o setor agropecuário apresentou retração, com 2.004 vagas de trabalho encerradas. Ninguém discute a necessidade do controle da inflação. Isso não está fora de qualquer debate. Ah, gente que tem intolerância com a inflação. Não, não é tolerância com a inflação. Nós temos que ter intolerância contra os juros, porque isso dá um efeito deletério para investimento, forçamento público, enfim, para a conta das famílias, crédito. Então, esse é o nosso desafio. E todos os estados do país fecharam setembro com saldo positivo na geração de empregos formais. Os estados com maior saldo foram São Paulo, que gerou 57.067 novos postos de trabalho, seguido pelo Rio de Janeiro, com mais de 19.000 vagas, e Pernambuco, que gerou mais de 17.000 novos empregos. O salário médio de admissão girou em torno de 2.158 reais, uma queda em relação a agosto, quando a média de pagamento ficou em 2.255 reais. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o Brasil encerrou o trimestre terminado em agosto, com taxa de desemprego em 6,6%. A menor taxa de desemprego para o mês de agosto em toda a série histórica da PNAD, iniciada em 2012. Veja a seguir, governo federal anuncia novas regras para o transporte de animais em viagens aéreas. A gente mostra os detalhes já, já. Estamos de volta. E olha, em Fortaleza, no Ceará, um encontro global discute os rumos da educação. As atividades lideradas pelo Ministério da Educação fazem parte do G20. Ao vivo, de lá da capital cearense, Carolina Becker tem as informações para a gente. Bom dia, Carol. Bom dia, Carol. Olá, bom dia. Bom dia, Vanessa. Uma boa quinta-feira para você. A gente está aqui em Fortaleza, onde é realizada a Semana Ceará, Centro Global da Educação. Hoje começam as atividades do GEM, a reunião global de educação que é organizada pela Unisco. Na agenda desta manhã está prevista uma visita com o ministro da Educação, Camilo Santana. É uma visita à Escola Estadual de Educação Profissional, Jaime Alencar. Nas reuniões que acontecem hoje à tarde, entre os temas estão equidade de gênero, meio ambiente, direitos humanos, tecnologia e ciência. Quem deve falar com a imprensa também na parte da tarde é a presidente do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Fernanda Paco Baiba. Ontem foram encerradas aqui as atividades do Grupo de Trabalho de Educação do G20. Financiamento para a educação vai ser um dos temas que vão ser levados para a reunião de cúpula do grupo em novembro, lá no Rio de Janeiro. Vamos dar uma olhada na reportagem que a gente preparou. Durante a reunião de ministros da Educação do G20 em Fortaleza, no Ceará, os países das maiores economias mundiais entraram em um consenso, a necessidade de garantir mais investimentos para a educação. Além da contribuição desse documento que nós vamos entregar à sociedade, aos países do G20, a consolidação da nossa defesa, do nosso consenso, na necessidade de ampliarmos e garantirmos o financiamento para a educação no nosso planeta. A nova lei do Plano Nacional de Educação está no Congresso Nacional para discussão. O plano defende 10% do PIB para ser investido na educação. Então, acho que é um bom momento para fazer esse debate. Se a gente fala tanto que a educação tem que ser prioridade, isso não pode ser só uma retórica. Isso precisa ser na prática. O ministro da Educação, Camilo Santana, citou dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ao CDE, de que existe um déficit de professores com a necessidade de mais de 50 milhões de profissionais para atender a educação básica em todo o mundo. Camilo Santana falou sobre medidas que devem ser lançadas em breve pelo governo federal para ampliar e valorizar os professores do país como um concurso nacional unificado. Agora, em novembro, o presidente deve lançar onde um dos pontos desse projeto, das ações, é um concurso unificado para professores no Brasil. Claro que vai ser por adesão das redes, tanto municipais como estados. Estou adiantando aqui como é que vai ser, mas, em primeira mão, mas um dos pontos, eu acho que é importante a gente ter a sociedade compreender a importância do reconhecimento e da valorização dos professores no nosso país. Outra medida que deve ser anunciada é o programa Pé de Meia para as Licenciaturas, com bolsas para os estudantes que ingressem na universidade seguirem a carreira docente. E estimularmos que jovens possam querer ser professores, então também vai ter dentro dessas ações um incentivo, eu tenho dito que vai ser até o pé de meia licenciatura, que é para estimular que jovens que estão fazendo o Enem já possam ingressar na universidade com uma bolsa de apoio para esse jovem na universidade. Então, é um conjunto de ações que o presidente Lourdes deverá estar apresentando em breve, tanto para professores que já estão em sala de aula, como para novos professores que a gente quer recrutar. E olha, o ministro Camilo Santana também comentou a aprovação, pela Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, nessa quarta, de um projeto de lei que proíbe o uso de telefone celular e de outros aparelhos eletrônicos portáteis por alunos da educação básica em escolas públicas e particulares, inclusive no recreio e nos intervalos entre as aulas. Para que a gente possa aprovar um projeto que, primeiro que seja dialogado com os setores, mas que a gente possa regular e proibir o uso do aparelho celular individual dentro da sala de aula. Que esses equipamentos só podem, claro, com algumas exceções, problemas de saúde, etc. Mas que esses equipamentos só possam ser utilizados dentro da sala de aula para fins pedagógicos. Então, há um consenso dentro do MEC em relação a isso. E as experiências no mundo inteiro têm mostrado o prejuízo que tem sido um déficit de atenção no uso de aparelhos celulares ou equipamentos digitais, tecnológicos, dentro da sala de aula. Pois é, e o programa Pé de Meia do MEC já atende 3,9 milhões de jovens em todo o Brasil. As informações com a repórter Adriana Natale. Mais da metade dos alunos de escolas públicas do país passaram a fazer parte do programa Pé de Meia. São 3,9 milhões de jovens dos cerca de 7 milhões de estudantes das redes públicas de ensino que agora estão sendo atendidos. Desse total, 73% são pretos e pardos. Esses números são resultado do trabalho de expansão do programa feito pelo Ministério da Educação. O Pé de Meia é um incentivo financeiro para os jovens e tem o objetivo de promover a permanência deles na escola até a conclusão dos estudos. Os participantes recebem o benefício por frequência de, no mínimo, 80% das aulas. E quem concluir o ano escolar com aprovação recebe ainda mais uma parcela. Somando tudo, o Pé de Meia pode chegar ao valor de R$ 9.200,00 por aluno. Podem fazer parte do programa todos os estudantes do ensino médio público regular e da educação de jovens e adultos que tenham família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e possua renda per capita de até meio salário mínimo. A previsão é de que o governo invista, neste ano de 2024, R$ 8 bilhões para custear os incentivos financeiros da poupança do ensino médio. De São Paulo, Adriana Natale. Olha, o governo federal anunciou regras mais rígidas para o transporte de animais em viagens aéreas. Entre as medidas, os tutores poderão rastrear os pets em todas as etapas do transporte e as companhias aéreas terão de oferecer serviços veterinários para emergências. As regras foram elaboradas após a análise de 3.500 sugestões enviadas pela sociedade. Vamos acompanhar na reportagem. A partir de agora, o transporte de animais em aviões comerciais no Brasil deverá seguir normas e diretrizes definidas pelo Ministério de Portos e Aeroportos. O novo plano de melhoria do transporte aéreo de animais prevê a rastreabilidade dos animais durante o transporte com sistema que permite o acompanhamento em tempo real, suporte veterinário em aeroportos para assistência emergencial aos animais transportados, canal de comunicação direta com tutores para tratar de regras de transporte e fornecer atualizações sobre a situação do voo, padronização das práticas de transporte para o bem-estar e segurança dos pets em todo o trajeto, implementação de serviços específicos de segurança para a prevenção de incidentes e maior tranquilidade aos tutores. A gente espera com isso que as companhias aéreas brasileiras possam cada vez mais se qualificar, se preparar, estruturar o transporte animal com governança, oferecendo um serviço veterinário, oferecendo conforto para o bem-estar animal. O animal não pode ser visto no Brasil como bagagem. O animal é vida e a gente precisa colocar essa pauta na ordem do dia e tratar com muito amor, com muito carinho, e esse é o propósito desse plano que a gente apresenta ao Brasil. As novas regras foram desenvolvidas por especialistas, entidades de proteção animal, companhias aéreas e sociedade civil, seguindo práticas internacionais. A medida passa a valer a partir de dezembro em todos os voos comerciais do país e será fiscalizada pela Agência Nacional de Aviação Civil. No ano passado, 80 mil animais domésticos foram transportados no Brasil. Cerca de 6 mil usaram o porão das aeronaves. Com a nova portaria, o governo quer evitar casos como o do Joca, um golden que faleceu em abril deste ano durante voo. O animal deveria ter sido transportado de Guarulhos, em São Paulo, para Sinop, no Mato Grosso. Mas o cão foi encaminhado para Fortaleza, no Ceará, estendendo a viagem por oito horas. Infelizmente, Joca não resistiu e morreu no trajeto. Não pode mais acontecer isso. Então, a união da sociedade hoje foi a catalisadora que isso se iniciasse. Então, eu fico muito feliz. A ideia é que, nesses próximos 30 dias também, a ANAC possa apresentar às próprias companhias aéreas a sua responsabilização e como vai se dar todo o processo de multa e de monitoramento ao trabalho das companhias aéreas no Brasil. Olha, o assunto agora é cuidado com a saúde. A Anvisa alerta sobre a falsificação do medicamento Ozenpik. Do Rio de Janeiro, Tiago Pimenta tem os detalhes para a gente ao vivo. Bom dia, Tiago. Oi, Vanessa. Bom dia para você. Bom dia a todos. Olha, Vanessa, o alerta foi feito pela empresa fabricante do Ozenpik, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Há suspeita de que insulina estaria sendo vendida dentro de embalagens originais do Ozenpik. A fraude estaria relacionada especificamente com o lote NP5K174. Apesar de este ser um lote original e autêntico do Ozenpik, a fraude estaria dentro da embalagem. A orientação da Anvisa é que as pessoas fiquem atentas às características originais da embalagem do Ozenpik. É importante comprar o produto somente de farmácias regulares com a vigilância sanitária e exigir sempre a nota fiscal. Importante ainda ficar atento às ofertas de sites, redes sociais e outros canais de venda que usam o nome da marca Nozenpik para vender produtos, principalmente se eles praticam valores muito abaixo do mercado. Segundo informações da empresa Novo Nordisk, que é a fabricante do Ozenpik, as características originais do produto são produto de cor azul clara com botão de aplicação cinza. Os produtos encontrados falsificados no mercado estariam apresentando as características seguintes. Produto de cor azul escura e botão de aplicação laranja. Então, se o consumidor se deparar com essas características, produto azul escuro, botão de aplicação laranja, a chance de ser o produto falsificado é grande. Nesses casos, a orientação é, em primeiro lugar, não aplicar o produto. Em segundo lugar, entrar em contato com o serviço de atendimento ao consumidor da empresa Novo Nordisk e encaminhar a denúncia à Anvisa. Vanessa. Ok, Thiago. Obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. Olha, a Anvisa aprovou novas advertências sanitárias para embalagens, expositores e mostruários de produtos derivados do tabaco. As normas incluem sete imagens e textos sobre os riscos do fumo, como o objetivo de aumentar a conscientização sobre os danos à saúde. Os fabricantes têm 12 meses para se adequar às novas regras, que passam a ser cobradas pelos órgãos de fiscalização a partir de 2 de novembro de 2025. Veja a seguir, novas regras para o PIX passam a valer a partir de amanhã. As medidas vão aumentar a segurança para quem usa esse meio de pagamento. A gente volta já já. Estamos de volta e vamos falar agora de acesso à justiça. Um acordo feito esta semana entre o Ministério da Justiça e a Defensoria Pública do Maranhão vai permitir que o governo federal atue na ampliação das defensorias públicas de todo o país. É o Plano Nacional Defensoria em Todos os Cantos, que inicialmente vai investir 55 milhões de reais para levar as defensorias a regiões e municípios ainda carentes desse tipo de serviço. Quem vai explicar melhor para a gente como funciona esse programa é Sheila de Carvalho, ela que é secretária de acesso à justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Bom dia, secretária. Bem-vinda ao Brasil em Dia. Bom dia, Vanessa. Um prazer estar aqui com vocês. Secretária, vamos começar explicando qual é o papel desse órgão importantíssimo da justiça brasileira, que inclusive o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, considerou como uma das criações mais promissoras da Constituição de 1988, secretária. Exatamente. A Defensoria Pública é um organismo extremamente importante. Se a gente for pensar, hoje, quando a população brasileira pensa em acesso à justiça, a primeira instituição de justiça que vem à mente é a Defensoria Pública. É, por vezes, a primeira porta que as pessoas, especialmente pessoas em situação de minoridade econômica, vai bater para pedir ajuda. Só que, apesar da construção da Defensoria Pública, apesar da constitucionalização dela na PEC que fez a reforma do Judiciário em 2004, a Defensoria Pública ainda é uma realidade muito distante de alcance pleno no nosso país. Hoje, apenas 50% das comarcas, das esperas judiciais do Brasil, tem Defensoria Pública. E o que a gente quer, hoje, no Ministério da Justiça, é investir na Defensoria Pública, enquanto uma política pública federal de acesso à justiça. E, para isso, criamos o Plano Nacional Defensoria em Todos os Cantos. Pois é, esse Plano Nacional vai adotar uma estratégia que surgiu no Maranhão, não é isso? Explica para a gente como que esse modelo vai funcionar e como que a gente vai conseguir garantir que esse serviço vá para todos os cantos do país. O Plano Nacional Defensoria em Todos os Cantos, ele foi formulado pelo Ministério da Justiça, pelo CONDED, que é o Conselho Nacional de Defensoras e Defensores Públicos Gerais do Brasil, a Defensoria Pública da União e as associações, a NADEP e ANDEF, que são as associações de defensores. O plano, ele tem três frentes. A primeira frente é a criação de postos de atendimento comunitário da Defensoria, os PADEFs, como estamos chamando. Os PADEFs, eles utilizarão o projeto arquitetônico criado na Defensoria Pública do Maranhão, que é algo extremamente inovador. É uma construção de sedes regionais da Defensoria que vão dentro da estrutura de casas pré-fabricadas, salas modulares, e com isso tem um custo mais barato de efetivação, é mais rápido de ser construído. Essas salas modulares, elas levam em média 45 dias para serem criadas, o que é algo muito mais rápido do que obras regulares, e ela também é mais sustentável e mais econômica. Tem um investimento aí 60% mais barato, mais em conta, não só na sua efetivação, mas na sua manutenção. E aí nós queremos levar esse projeto para outras partes do Brasil. Hoje a gente já está ali engatilhado em pelo menos mais quatro estados para iniciar a construção dos postos de atendimento comunitário, para ampliar os serviços da Defensoria. Para além disso, o Plano Nacional também envolve o investimento em estruturas itinerantes. Então o Ministério da Justiça está articulando o quadro de Defensorias Públicas para a gente criar mais unidades móveis de atendimento, atendimento, carretas de acesso a direitos, para conseguir chegar em mais lugares e em mais comunidades. E por fim, o projeto também tem uma frente de iniciativas voltadas para a promoção de direitos para grupos em situação de vulnerabilidade. Então são projetos que estão relacionados à questão da proteção do direito da mulher, da proteção dos direitos das pessoas afrodescendentes, da proteção dos direitos dos povos indígenas, iniciativas que estão sendo realizadas dentro das comunidades, que nós podemos potencializá-las enquanto Ministério da Justiça. Maravilha! A senhora falou das iniciativas. Como que a gente faz para participar? Tem que ser um pedido feito a partir da Prefeitura ou por uma Defensoria Pública Local? E como que pode, por exemplo, dar ideias para essas iniciativas de promoção de direitos, de proteção dos menos favorecidos? Para essas iniciativas, sugiro sempre procurar as Defensorias Públicas Locais. Estamos em diálogos próximos com todas as Defensorias do Brasil e estamos incentivando projetos inovadores, iniciativas comunitárias que visam ampliar o acesso a direitos. Então estamos investindo muito na lógica dos Defensoras Populares, que é um projeto focado no empoderamento jurídico de mulheres em suas comunidades, jovens defensores populares, que também tem essa vinculação de trazer uma formação em direitos e acesso à justiça para a juventude brasileira. Temos investido no projeto Tradição e Direitos, que é focado na questão das comunidades indígenas. Então são iniciativas como essa que a gente tem apoiado nos estados e quem tem projetos relacionados a isso sempre podem procurar as Defensorias ou também o próprio Secretário Nacional de Acesso à Justiça aqui, do Ministério da Justiça, que a gente vai tentar incorporar também no Plano Nacional de Defensoria em todos os cantos. Já tem uma previsão, secretária, de quais municípios já vão começar a receber esse plano ou ainda não? Temos alguns municípios que foram mapeados pelas Defensorias locais, que já foram realizados, é um diálogo, especialmente no estado da Bahia, do Paraná, Piauí e São Paulo, que a gente vai começar ali a realizar esses investimentos dos postos de atendimento comunitário, mas também o Ministério da Justiça e as Defensorias estão realizando um diálogo com outras cidades que podem estar interessadas em trazer as estruturas da Defensoria Pública para as suas regiões. Então parte da construção dos postos de atendimento comunitário envolve um processo colaborativo entre o Ministério da Justiça, Defensoria Pública local, Prefeitura das cidades que querem essa estrutura e muitas vezes parlamentares que querem fazer esse investimento nos seus estados através de emendas parlamentares para que a gente consiga concretizar os PADFs nas suas cidades. Excelente! Algum portal que alguém esteja interessado em conhecer um pouco mais sobre esse plano? O portal do Ministério da Justiça? O portal do Ministério da Justiça tem todas as informações acerca da Defensoria em todos os cantos, também estamos publicando aí nas nossas mídias sociais do Ministério da Justiça as iniciativas conforme elas estão sendo lançadas, incorporadas nos territórios. Maravilha! Eu entrevistei Sheila de Carvalho, ela que é Secretária de Acesso à Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Eu agradeço imensamente as informações, parabenizo pelo trabalho e aguardo a senhora numa próxima oportunidade. Muito obrigada, Vanessa! Um bom dia! E agora um recado sobre o PIX, meio de pagamento que vem sendo cada vez mais utilizado pelos brasileiros. A partir de amanhã, dia 1º de novembro, transações acima de R$ 200 só serão feitas em aparelhos já cadastrados, ou seja, que já tenham sido usados pelo correntista. O objetivo do Banco Central é dificultar as fraudes por meio de sistemas que capturam as informações dos correntistas. A principal mudança vai ser para o cliente que tiver um celular ou computador novo ou for usar o PIX pela primeira vez. Neste caso, ele só vai poder fazer PIX de até R$ 200 por vez, num total de R$ 1.000 por dia. Para transferir um valor maior, só cadastrando um novo aparelho no banco. Mas se você não for trocar de celular ou computador, nada muda. O objetivo é evitar que criminosos usem dispositivos diferentes dos que já foram utilizados pelo dono da conta para fazer transferências e, assim, diminuir golpes e fraudes. A partir do momento em que essa medida estiver valendo, por mais que o fraudador consiga conhecer a senha da pessoa, ela não vai conseguir iniciar um PIX de mais de R$ 200, porque ela não tem o dispositivo da pessoa. Só o dispositivo que a pessoa cadastrou vai conseguir fazer PIX acima de R$ 200. As instituições bancárias também vão ter que implementar ações para tentar evitar que os clientes caiam em golpes. O Banco Central tem uma base de dados de todas as contas fraudadas no país e já prepara um sistema que vai ajudar a detectar operações de transferências financeiras para contas ou chaves PIX que pareçam suspeitas. O Banco Central, a gente recebe todas as informações de fraudes que acontecem no PIX, são armazenadas nos nossos sistemas, é tudo centralizado aqui. E a gente distribui essa informação, a gente compartilha essa informação com todos os bancos. Então a gente sabe quais os CPFs e CNPJs de todos os brasileiros que possuem um, duas, três centenas de marcações de fraude no PIX. A gente vai passar a obrigar os bancos, quando um destinatário de pagamento tiver, a gente precisa calibrar o número, uma marcação de fraude, cinco, dez, enfim, algo que a gente está discutindo. Você precisa enviar um alerta para o seu cliente e falar, olha, essa pessoa para quem você está enviando o PIX, ele tem X marcações de fraude no Banco Central. Você tem certeza que você quer fazer esse PIX? Então vai pelo menos fazer a pessoa pensar duas vezes antes de confirmar a transação. O empresário Antônio Romero nunca foi vítima de fraude, mas confessa que já fez PIX errado, mas que felizmente conseguiu dinheiro de volta. Para ele, a nova medida do Banco Central traz mais segurança, já que ele usa bastante operações de PIX no seu dia a dia de empresário. Eu acho que é o desejo de todo brasileiro, porque é um sistema realmente muito bom, rápido, ágil, mas é preciso que tenha segurança. O Banco Central também divulgou a nova data de lançamento do PIX automático. Será no dia 16 de junho de 2025. Esse novo tipo de PIX vai ser usado para o pagamento de contas recorrentes, que nós pagamos todo mês, como água, luz e celular. Com ele, depois que o cliente autorizar, o PIX vai ser feito automaticamente, sem necessidade de autenticação a cada transação. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou durante um evento em São Paulo que o debate sobre mudanças climáticas e seus impactos está presente em todas as áreas do governo. Vamos conferir. Os maiores projetos do BNDES hoje são projetos verdes. O Fundo Clima foi um fundo que este governo abasteceu de recursos para financiar projetos verdes. O nosso plano safra é um plano safra verde. Aí você vai falar, todo plano safra é verde. Não. Tem o plano safra que usa um tipo de fertilizante. Tem o plano safra que recupera pastagens, solo degradado. Tem o plano... Nós temos 80 milhões, estimativa, 80 milhões de hectares, 10% do território nacional, de solo degradado, pastagens degradadas. Hoje, nós temos uma linha de financiamento com subsídio para a recuperação do solo degradado. Você tem duas vantagens. Você ganha a terra de volta e você evita o desmatamento da Amazônia, que foi reduzido drasticamente em menos de dois anos. A Marina deve soltar os dados deste ano até a semana que vem e eles vão impressionar todos. É muito significativo você ter um Estado comprometido com a preservação ambiental. O ministro disse ainda que o Brasil trabalha com a comunidade internacional para criar mecanismos de financiamento da floresta em pé. Lançamos, junto ao Banco Mundial, inclusive em artigo assinado com o presidente do Banco Mundial, o que a gente está chamando de TFFF, que é a sigla para Tropical Forest Finance Facility, que significa o quê? É você remunerar serviços ambientais. A ideia é criar um fundo internacional que capte a uma taxa de juro, empreste a uma taxa de juro maior e, com o spread dessa movimentação, ele cria uma remuneração das florestas tropicais mundo afora. Então, ele vai abastecer o fundo Amazônia, por exemplo, que quase foi extinto na administração passada. Vai abastecer o fundo que preserva a floresta tropical do Congo, da Indonésia e assim por diante. E agora um aviso para quem recebe o benefício de prestação continuada, o BPC. Cerca de 305 mil pessoas que recebem esse auxílio precisam fazer a inscrição no Cade Único. O BPC garante um salário mínimo por mês para idosos e pessoas com deficiência que pertencem a famílias de baixa renda. Mais de 6 milhões de pessoas são atendidas pelo benefício de prestação continuada. A artesã Lúcia nunca teve carteira assinada e, por isso, não se aposentou. Mas há 10 anos, ela conseguiu ter acesso ao BPC. Hoje, o benefício é a sua única renda. Desde que eu comecei a receber o BPC, minha vida mudou. Me trouxe a melhor. Posso fazer minhas compras, comprar meus legumes, minhas frutas. Posso pagar minha água, minha luz. Então, me danço para melhor. As regras foram atualizadas e hoje, para receber o benefício de prestação continuada, assim como Dona Lúcia, é preciso estar inscrito no Cadastro Único. Cerca de 500 mil beneficiários foram notificados por não atender a esse requisito. Desse total, mais de 200 mil já regularizaram a situação. Hoje, para inscrição no Cadastro Único, aproximadamente 300 mil pessoas ainda precisam fazer essa inscrição. Mais de 200 mil, desde agosto, quando nós começamos a fazer o processo, já realizaram a inscrição no Cadastro Único, já estão com a sua situação regularizada, mas nós ainda temos aproximadamente 300 mil pessoas que precisam fazer a inscrição. ir no CRAS, no Centro de Referência de Assistência Social, ou no Posto de Atendimento do Cadastro Único da sua cidade, fazer a inscrição e regularizar a sua situação. O procedimento vai ampliar a proteção dos usuários dentro do Sistema Único de Assistência Social. Quando eu faço o Cadastro Único, eu não tenho só a vinculação com o BPC. Eu consigo olhar se aquele idoso, se aquela pessoa com deficiência, precisa do acesso no Centro Dia. Eu consigo fazer o acompanhamento nos serviços de proteção ao idoso e à pessoa com deficiência no domicílio. Eu consigo encaminhar para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, se a equipe do CRAS identifica essa necessidade. Eu consigo encaminhar esses idosos lá para o Centro de Convivência do Idoso, para um conjunto de atividades. Então, é aquela junção entre o benefício e o serviço de proteção social. E ele está no Cadastro Único, permite essa ação coletiva, no território, o acompanhamento, o monitoramento. E quem teve o benefício de prestação continuada bloqueado por falta de inscrição no Cadastro Único, deve ligar no 135. Na situação de bloqueio, eu fui lá, identifiquei que o meu benefício foi bloqueado. Imediatamente, liga para o 135 do seu telefone, pede ao ajudão vizinho, liga para o 135, que é o telefone de contato do INSS, para essa circunstância, e diz, estou indo ao CRAS regularizar a minha situação. Se eu moro numa cidade de até 50 mil habitantes, liguei no 35, em 72 horas o meu benefício é desbloqueado. Eu vou ao CRAS, eu tenho até 45 dias para ir ao CRAS e regularizar a situação. Se eu moro numa cidade com mais de 90 mil habitantes, eu tenho 90 dias, liguei no 35, eu tenho 90 dias para ir ao CRAS regularizar essa situação. Alguns CRAS trabalham com a demanda direta, chegou atendido, outros, pelo volume de atendimento, estabeleceram a necessidade de agendamento. Nós estamos falando de mais de 8.500 CRAS nesse país, mais os postos de atendimento. Então, tem toda a condição desses usuários e dessa população regularizar a sua situação sem maior prejuízo. Chegou a hora do nosso quadro Brasil contra a fake. Hoje, a gente mostra que informações falsas têm circulado nas redes sociais, afirmando que o INSS estaria cortando aposentadorias de idosos. Mas agora você vai entender o que realmente está acontecendo e quais benefícios estão sendo revisados. Vamos ver. Você já pode ter visto em alguma rede social a informação de que os aposentados estão tendo seus benefícios cortados pelo INSS. Mas atenção, isso não é verdade. O governo federal esclarece que o Instituto Nacional do Seguro Social está fazendo uma revisão para verificar se as pessoas que recebem um benefício por incapacidade temporária, um antigo auxílio-doença, há mais de dois anos, ainda têm direito a esse valor. Cerca de 680 mil pessoas devem passar por perícia até o final do ano para comprovar sua condição. Além disso, o INSS está revisando os benefícios de prestação continuada para aqueles que estão há mais de quatro anos sem atualizar as informações ou sem inscrição no Cadastro Único. Se for constatado que essas pessoas não têm mais direito, o benefício será suspenso. O INSS alerta ainda para golpes que tentam enganar beneficiários pedindo documentos ou biometria. Fique atento. Qualquer atualização deve ser feita apenas nos canais oficiais do governo, como o aplicativo Meu INSS. Para dúvidas, busque os canais oficiais e se proteja de fake news. O advogado-geral da União, Jorge Messias, foi o convidado de hoje do programa Bom Dia, Ministro. Ele falou sobre as ações da AGU em defesa da democracia e destacou a proposta de emenda à Constituição, a PEC enviada pelo governo ao Congresso Nacional, que aumenta a pena para crimes ambientais. A gente separou um trechinho da fala do ministro no programa. Vamos ver. A defesa do meio ambiente, ela cada vez mais exige de todos nós, de todas as instituições do Estado brasileiro, um grau de engajamento muito significativo. Pegue, por exemplo, o que aconteceu agora nas queimadas dos meses de setembro, outubro, principalmente queimadas que devastaram áreas inteiras, comprometeram faunas e floras ao longo de três biomas, principalmente o bioma amazônico, Cerrado e Pantanal, e que trouxe, efetivamente, esse processo, danos irreparáveis para o meio ambiente. O que acontece? A ação do fogo, nesses casos, não foi em decorrência de fenômenos climáticos. Nós estamos diante de fenômenos que decorrem da ação humana. As queimadas, por exemplo, não podem passar a impressão para a sociedade que vale a pena causar queimadas e com danos incontroláveis, porque cada vez mais os fenômenos climáticos são deslocalizados e não são objeto de plenamente recuperação. A pena aumenta a partir do projeto de lei que o presidente Lula enviou, que nós ajudamos a construir, de três a seis anos. Ou seja, a pessoa não vai começar mais a cumprir pena num regime aberto, ela vai começar a cumprir pena num regime fechado, e isso é importante. É isso, e o Brasil em Dia fica por aqui, mas o Canal GOV segue com a programação, mostrando todas as ações do governo federal. São eventos ao vivo, com informação confiável e de qualidade. Muita prestação de serviços para você, cidadão. Uma ótima quinta-feira, até a próxima, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.